Teste de elenco, um pé de Q, tomada 1. Só segura isso aqui pra gente gravar o seu nome e sempre você olha pra aquela câmera, muito simpática, lembra daquele espírito da Regina Casé? Eu posso começar dando boa noite, boa tarde? No programa de hoje nós vamos, sabe, falar sobre o Icuri. Que Icuri é co? Não. Mas agora que é Icuri é co, você já sabia? Começa tudo de novo? Começa, começa. Relaxa mesmo, só um pouquinho. É, relaxa. Isso, mexe, 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 mexe. Mexe forte. A Macaúba. A Macaúba. A Macaúba. Deixa o volume. A Macaúba. Alô? Oi, Regina? Regina, pelo amor de Deus, cadê você? A gente tá aqui no estúdio. Ah, mas você não vem?